Aí, ó, vocês podem, é Neto Responde, sou eu. Nessa temporada, qual é o seu palpite para o campeonato? E a participação no Corinthians. O Corinthians, você explica para não cair, vamos. Não, ainda dá. Dá é o caramba, Xará! Vocês têm que correr mais! É isso que vocês têm que fazer! E aí, brasileiro, para mim, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo. E é igual na Libertadores. Foi o time dos seus sonhos. A verdade, o time dos meus sonhos, o time que eu sempre gostei, foi o time de 81 do Flamengo. Achava do f***, eu era moleque lá no Guarani. Eu vi esse time assim, era maravilhoso. E o time de 78 do Guarani. Daí, a equipe do Guarani Futebol Clube, guardou 67 anos para chegar a uma posição altamente invejável. Quem foi melhor, o Roberto Dinamite ou o Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. Pelo talento, o jogador, o talento que esse jogador tinha quando usava o seu amigo aqui. Os 400? A barata, pô, devia estar uns 800. É? É de graça, tá? De graça. Eu vou pedir para a lojinha do Grêmio aumentar o preço. Vai lá, assina aí. Por que esse Brasil, o Tite e o Neymar, não vai ganhar mais? Porque eles não fazem com que a gente tenha o entendimento que a seleção brasileira não é do Tite nem do Neymar. A seleção brasileira é de todos nós. Neymar deita e rola. Faz tudo o que quer. Seleção brasileira é do Pelé, que foi campeão em 58, que foi campeão em 62, que aí o Amarildo fez os gols. E é de 70 que o Jairzinho foi artilheiro, não foi o Pelé. O que você acha da transmissão do técnico do Cuiabá, o Alberto Valentim? Pelos lures, ninguém mandaria ele embora, mas eu não sei o que aconteceu lá dentro. Não sei qual que era o ambiente. A treta minha com o Edu Gaspar não tem treta nenhuma. Eu só acho que o que ele fez para o Corinthians foi muito péssimo. Das negociações, deixar um legado ruim para o Corinthians como ele deixou. Não gosto de você, não suporto você mais. Eu também tenho que ter um entendimento do que você fez importante para o Corinthians, para o Valência. O que você acha do esquema montado apenas para o Neymar? É, quando você faz o esquema só para o Neymar jogar, você arrebenta com os outros. Olha o Gabriel Jesus, não joga nada. Firmino não joga nada. Ninguém joga na seleção, só ele. Parece que esse jogador está em condições de jogar futebol pela seleção brasileira nesse momento. Na sua opinião, o esquema do Abel, três zagueiros, deixa o funcionário quando pega um time de alto nível. Quando ele fica com três zagueiros e ele não ataca com os laterais, com o Vinha, ou com o Marcos Rocha, ou com o Mike, o time adversário tem uma vantagem incrível de jogar pelos lados. Foi o que aconteceu no gol contra o Flamengo. Estou cansado de defender vocês. Cansei. Cansei geral, velho. Por que você não tem ex-jogadores trabalhando nas categorias de base dos clubes? Existe, viu, Luiz? Tem muitos ex-jogadores que trabalham nas categorias de base. É que a verdade dos ex-jogadores, eles não se prepararam para isso, sabe? Principalmente da minha época. Eles não estudaram para isso. Eles precisavam se atualizar, se reinventar. Não é porque é ex-jogador que entende de futebol. Nós fomos jogador, rapaz. E nós fomos jogador bom. Nós não fomos esse jogador que não sabe falar nada. Se não fosse o futebol, ia arrumar namoradas do jeito que eu fiz, não. O que mais você deixa de ganhar no Corinthians? O que mais me deixa de ganhar é a falta de transparência. É o que o ex fez, o que o ex fez, o que o ex fez. E deixar o Corinthians num legado tão ruim como esse. É como se você pegasse uma herança do seu avô e do seu pai e você torrasse a herança em menos de dois anos. Tudo que o seu avô e o seu pai construiu, o filho destrói. O Flamengo vai ser tri esse ano? Tem grande chance. Agora segura! Não sou mais Corinthians! Eu sou mesmo! Qual seria a primeira pergunta para o antecessor, caso ele fosse no programa? Ele não vai vir no programa. Por que você não gosta do Palmeiras? Eu nunca disse isso. Eu não torço para o Palmeiras, é diferente. Xilpa, meu olho! Se eu tira... Xilpa, Xilpa, Xilpa! Xilpa, Xilpa, Xilpa! Xilpa, Xilpa! Xilpa, Xilpa, Xilpa! Xilpa, Xilpa! Qual você sabe de ser freguês do Palmeiras? Abraço, pé de rato! Ultimamente, a gente é mais freguês? Nesse último ano. Nesse último ano, sim, mas antes desse último ano, nos últimos oito anos, não. Quem é freguês é o Palmeiras. E aí, não cumprimentou a gente por quê ontem? Devido aos quatro a zero? Dormiu bem, meu truco? É, e eu que me ferro com os porteiros, com os franquistas, dono de zona. Não posso nem nem o porteiro mais. É bolacha ou biscoito? Pra mim, é bolacha. Pra minha mulher, é biscoito, porque ela é carioca.